Senhores, nossa próxima participante do concurso Cosplay individual Nós temos a Nana, com a Miss Fortune Captain de League of Legends Com uma apresentação livre Vem, 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 meti no céu pra me descer Deixa que eu faça ele morrer É o meu futebol de hoje, sou a publicidade Então vem, empurra essa lenda com pressão Nem pense em chamar de abogão Se ele vier, não pode vacilar Vou matar, e pra gente ganhar Meu suporte vai puxar Ele vai continuar te estumando E pra ler e ganhar Fazer seu time xingar Eu vou quebrar a torre, tô levando Vem, minha mão, vai dizer, prepara, pinta-me solar Usa flash e barreira, mas eu vou usar Boa noite, senhoras e senhores Obrigada.